Música Conforme a aprovação da produção em escala de preços justos, qualquer fina, quando estiver disponível, certificada pela ANPIS e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecido. Você acompanha uma matéria falando sobre esse alerta da salvação que teremos agora. Você tem a oportunidade de estar conosco aí na Universal, mas perto de você. Templo de Salomão. A gente está buscando uma vacina que seja seguida, confiável para a população. E afirmou que a ativição de todos os doses só terá feito quando houver esse fato. Agora a vacina do Bosque Maia. Vamos acompanhar e hoje a... Uma enorme guerra está acontecendo no mundo. Essa é que as pessoas não saibam. O quarto alerta da salvação. Outras vacinas, né? Sim, mas hoje, vacinas contra a Covid-19 estão em festes no país. As dez, quinze e na noite da salvação, às vinte horas. No tempo da terra, a que não se desenvolveram pela China e a norte-americana é o Al-Pai-Jong e a Pai-Pai-Dem. Sim, vamos lá.